Oi gente, tudo bem? Paulo Tavares aqui do canal SejaVioleiro.com e hoje trazendo para vocês mais uma música, é O João de Barro, música gravada inicialmente por Nestor e Nestorzinho, acredito que seja os primeiros, de repente eu estou enganado, vocês podem até me informar, mas que durante todo o tempo tiveram muitas regravações, Sérgio Reis, Tunic Tinoco e muitas outras pessoas já regravaram essa música, essa música é muito linda, do João de Barro e eu vou ensinar para vocês hoje o arranjo dela, um arranjo muito simples, muito gostoso de fazer, que você vai aprender com muita facilidade, ok? Queria pedir para você, para deixar a sua curtida no nosso vídeo, isso é muito bom, muito importante para a gente, também para você se inscrever no nosso canal e para ativar as notificações quando você se inscrever, que toda vez que a gente postar um vídeo novo, vai chegar lá te avisando, olha, o canal SejaVioleiro, o professor Paulo Tavares postou uma aula nova, vai lá assistir, isso é muito bacana e deixa você sempre informado e ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Também queria te informar que nós temos aqui na descrição do vídeo um e-book totalmente gratuito, onde você pode baixar um e-book contendo 50 músicas cifradas para viola e um dicionário de acorde nos tons de Ré maior e Mi maior, tudo revisado pelo professor Paulo Tavares, muito facilitado para você estudar. É um material muito útil, porque por mais que nós tenhamos muitas músicas cifradas na internet, esse material revisado realmente é muito raro e não é muito comum de encontrar e eu preparei com muito carinho para você, basta você acessar aí no link da descrição do vídeo e baixar o seu e-book gratuitamente, tá bom? Também queria te dizer o seguinte, a partir desse mês agora, nós estamos iniciando o mês de abril de 2019, nós do canal SejaVioleiro faremos algumas promoções para interagir com você, com você que é aluno, para você que assiste o nosso canal, para você que vê os nossos vídeos. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer alguns sorteios lá no Instagram, onde você pode ganhar kit de encordoamento, capotrache, cursos em DVD, camisetas, bonés do SejaVioleiro, enfim, vários brindes você pode, a gente vai estar sempre sorteando no decorrer dos meses, vários brindes e você pode participar e pode ganhar esses brindes. Para isso, basta você se inscrever aqui no canal no SejaVioleiro e também ir lá no Instagram, seguir o SejaVioleiro e seguir as instruções de cada promoção. Cada promoção tem a sua regra própria, basta você seguir. É coisa muito simples, tá bom? Mas então você se inscreve aqui no canal, no SejaVioleiro.com, tem o link do Instagram e se você não quiser ir pelo link, basta digitar lá no Instagram, SejaVioleiro, que você vai encontrar lá o canal do professor Paulo Tavares e nós teremos promoções com sorteios que você pode participar e ganhar brindes aí. Como eu te disse, são camisetas, bonés, kits de encordoamento, capotrache e vários outros brindes que você vai ganhar. Bastando para isso, você se inscrever aqui no nosso canal e seguir o SejaVioleiro lá no Instagram para você participar dessas promoções todas aí, tá bom? No mais, vamos tocar a nossa música. Primeiramente eu vou tocar ela, a introdução completa para você ver como é. Lembrando que essa música, existem muitas versões de arranjos, tá bom? Essa introdução, cada artista que grava tem uma versão diferente para essa introdução. O Sérgio Reis é uma introdução diferente e cada um que vai gravando faz a sua versão. Essa versão que eu estou te ensinando é a versão gravada pelo Nestor e Nestorzinho da música O João de Barro. Então, se você conhece outros arranjos dessa música, lembre-se que existem vários artistas que gravaram e que cada um aplica a sua peculiaridade na hora de criar o seu arranjo, beleza? Então vamos lá. Então essa música é no tom de Lá maior, né? Então nós vamos aprender aqui primeiro, bem rapidinho, a escala de Lá maior para você interagir, para você ver o que você está fazendo. Lá maior começa aqui, certo? Essas duas cordas presas, segunda e terceira na primeira, na terceira e segunda na segunda. Então fica assim, ó. Aqui fechado. Aqui eu toco essas duas de baixo, tá bom? Aí depois venho aqui no Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá novamente. Então fica assim, ó. De novo. De novo. Voltando agora. Mais uma vez. Então é isso aí. Convém você dar uma praticada na escala primeiro, para você ficar com mais habilidade, para depois você começar a estudar arranjo, que é isso aqui, ó. Então eu começo aqui no Dó sustenido, ó. Vem no Ré, faço a escala cromática aqui e chego no Mi. Aí eu faço aqui, ó, uma martelada aqui, ó. De novo, ó. Mais uma vez. De novo. Bem simples, então, né? Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi. Vem aqui no Si, ó. Aí daqui, eu venho para cá, ó. Aqui eu bato no Mi aqui, ó. Mesma coisa, ó. De novo, ó. De novo. Mais uma vez, ó. Faça bem devagar, né? Lembrando o seguinte. Eu vejo muita gente fazer esse intervalo aberto usando esses dois dedos, ó. Não é a melhor forma, o melhor é esse aqui, ó. Você pega mais agilidade. Sempre que for intervalo aberto, use o dedo 1 e o dedo 3, tá bom? Não use o dedo 2. O dedo 2 é para intervalo fechado, ó. Então eu faço a primeira parte de novo. Até aqui é tudo igual, ó. Aí aqui eu volto, ó. E volto para cá. Então é só essa parte aqui, ó. De novo, ó. Então fica tudo assim, essa parte, ó. De novo. Certo? De novo, ó. Aí a segunda parte é tudo igualzinho a primeira, todinho o arranjo. Só que a diferença é que em vez de finalizar aqui, finaliza aqui, ó. Em vez de fazer aqui, vem aqui, ó. Olha só, ó. Certo? Agora eu vou fazer as duas partes para você, para você observar como é e depois você praticar aí, tá bom? Para você juntar tudo. Então, fazendo as duas partes, ó. Então, fazendo as duas partes, ó. Música Certo? Certo. Certo? Certo? Bem, agora eu vou fazer as duas partes. Certo? Certo? Então é muito simples fazendo mais uma vez. Então foi para você mais uma música, tá bom? Dessa vez a música é o João de Barro, música muito bacana. Pratica bastante, exercita, estuda parte por parte, para depois você juntar tudo. Porque quanto mais você estuda as partes separadas, mais fácil fica para você estudar. Depois estudou separadamente, junta tudo e toca aí a sua música. Mais uma vez queria te pedir para se inscrever no nosso canal, para curtir o vídeo. Ativa a notificação quando você se inscrever, tá bom? Lembrando que o nosso ebook tem na descrição do vídeo que você pode baixar para você tocar as músicas, olhar o dicionário de acorde. E quero também mais uma vez te lembrar das promoções do sorteio que nós teremos. Então basta você se inscrever aqui no YouTube e também seguir o Seja Violeiro lá no Instagram. Tem o link na descrição do vídeo, mas é só você digitar lá Seja Violeiro no Instagram que você vai encontrar lá o nosso perfil para você se inscrever e fazer parte das promoções também. E lá explica o que tem que ser feito em cada promoção para você concorrer, tudo bem? Muito obrigado e até a próxima música. Grande abraço! Tchau! 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 Tchau!